O mundo não dorme e a Cicnotícias desperta cedo para lhe dar toda a informação que conta. Das seis e meia às dez, a edição da manhã mostra-lhe toda a atualidade. O trânsito, a meteorologia, o desporto, a cultura e os espetáculos, a informação bolsista. Edição da manhã, conduzida por João Moleira e Marta Talaia. Cicnotícias, a primeira informação do dia.